Ananda, vamos seguindo aqui com... você tem a informação agora sobre chuva forte no interior do Piauí, né? É isso, Cintia. A gente volta agora, vai agora para o sul do Piauí, em Caridade do Piauí. Um engenheiro de 27 anos, identificado como Samuel Giovanni, que atua no município de Caridade, ele desapareceu após tentar atravessar uma ponte na noite de ontem, de quarta-feira. Uma forte chuva foi registrada em Caridade do Piauí, alagou várias ruas, deixou cerca de 20 pessoas desaparecidas. Você observa na tela a foto do Samuel Giovanni, que conforme o Wellington Santos, que é da Defesa Civil do município de Caridade do Piauí, ele tentava atravessar uma ponte próximo a um rio que estava alagado no município de Caridade. Ele passava com uma moto com mais dois amigos, acabou escorregando e sendo levado pela correnteza, conforme esses homens que estavam acompanhando o Samuel Giovanni, ele não sabia nadar e até agora não foi encontrado. O Wellington Santos informou que já acionou a Defesa Civil e também as buscas pelo Corpo de Bombeiros para auxiliar na procura do Samuel Giovanni. E quanto à situação da cidade, Cintia, além do clima também de tristeza, também de preocupação com relação às famílias que estão desabrigadas, cerca de 20 foram encaminhadas para escolas municipais, as aulas foram suspensas em Caridade do Piauí e essa situação também acontece em Curral Novo, também um município ao sul do estado, em que chuvas fortes também foram registradas, estão sendo registradas nos últimos dias e acabaram também alagando algumas regiões. A gente está acompanhando esse caso no meio-norte.com e atualizando também sobre a procura do Samuel Giovanni, do engenheiro desaparecido. Poxa vida, que triste, né? Tomara que se possa encontrar.